A gestão do prefeito Luciano tem trabalhado e principalmente tem priorizado as comunidades. Nós estamos aqui no povoado de Coco, onde está acontecendo uma grande ação de saúde. Aqui do meu lado a companheira Adélia, ela que está organizando essa ação. Fale pra gente um pouquinho desse trabalho que está sendo realizado aqui na comunidade de Coco hoje. Bom dia, é um imenso prazer estar participando dessa ação social aqui. Hoje nós estamos ofertando aqui no povoado Coco atendimento médico de enfermagem, teste de glicemia capilar, atualização das carteiras de vacina, atividade do PSE com nutricionista, dentista, educador físico, testagem rápida de HIV, hepatite B, C e sífilis. E estamos aqui pra atender o dia todo e a comunidade do Coco e de toda a abrangência. Agora a gente sabe que esse projeto é um projeto que vem a ser realizado praticamente todos os dias no nosso município. Sim, o Ministério da Saúde ele preconiza que no mínimo uma vez ao mês ele seja feito esse atendimento de abrangência. Só que a Prefeitura Municipal de Pinheira ela está realizando toda semana, às vezes duas, três vezes por semana, dependendo da necessidade. E a Secretaria de Saúde está indo nos povoados, está fazendo essa ação social, é um bom trabalho e a comunidade só tem a ganhar. Adélia, a gente observa que a comunidade ela participa mesmo de ações como essa. Sim, ela participa, comparece e ao final de cada ação ela pede mais. Sim, é gratificante, né? Sim, muito gratificante. Fico feliz em participar. O senhor está achando o atendimento aí? O senhor está gostando? Estou gostando sim, senhor. Como é que a senhora vê essa iniciativa do Prefeito Luciano, inclusive hoje, fazendo essa visita a vocês, acompanhando de perto o trabalho? Está bonito demais, está bom demais. Está aprovado? Está sim, senhor. O que você está achando desse trabalho que está sendo realizado hoje? Eu acho que está tudo bom. Ele conta e eu quero consultar e agora chegou o doutor, não consultar e eu estou achando que estou usando qualquer coisa melhor que esse. Você observa que é uma valorização principalmente das pessoas que moram na zona rural. Eu? Eu acho que está com uma das uns 5 anos, 10 anos e agora. O senhor vê também hoje o próprio Prefeito Luciano vindo de perto para acompanhar o trabalho? Eu achei que é muita vantagem porque a gente está olhando nele, está junto com nós aqui do posto, né? E ele trouxe os doutores para dar consulta para nós e também tem coisa melhor. Então, nós estamos gostando por causa disso. Nascidoca, para a senhora, como é ver hoje o Prefeito, essa equipe da saúde, acompanhando de perto todo esse trabalho que está sendo feito hoje? É muito importante, para mim é muito gratificante. Eu sou de Pinheiro, mas eu sou do grupo de Albininho, de Carol. Então, onde eles vão, a gente vem com eles e para mim é um prazer estar junto com eles e junto com o Prefeito Luciano. A gente vê que o Prefeito Luciano chegou, conversou com todo mundo, algo que muitos não faziam, né? É verdade. Enquanto com nós, já foi no Angeli, lá no meu lugar, foi muito gratificante. Todo mundo gostou e ele está de parabéns, nota 10 para o Prefeito. Portanto, acompanhando aí a opinião da população, aqui do meu lado também o secretário de saúde do município de Pinheiro, Fred Lobato. Fred, ações como essas engrandecem ainda mais e valorizam o cidadão. Claro. A gente recebeu a demanda, o convite do vereador Albininho, para que a gente fizesse um dia de ação de saúde na comunidade do Coco, porque a gente montou, iniciou nesse mês agora de agosto, uma série de ações sociais voltadas na saúde. A gente começou pelo sábado, pelo porão dos pirodes e agora fizemos aqui na região do Coco, onde a gente irá fazer testes rápidos, infelição de pressão, distribuição de medicamentos e a tendência nossa é, lógico, começar e fazer uma coisa bem maior. Até o final desse mês, ou no início de setembro, a gente irá entregar as ambulâncias para os polos, iremos colocar ambulâncias fixas na comunidade, uma aqui no Santo Antônio, que irá ficar uma no Santo Antônio dos Cavalhos, uma no Paraíso, que já tem, Bom Viver e Campo Novo e Gama. Então, isso é interagir, trazer as ações de saúde mais próximas e aonde não tem posto, nós não iremos construir, nós iremos levar os profissionais, os profissionais irão à comunidade e não a comunidade irá aos profissionais. Prefeito, é gratificante chegar nas comunidades e ter esse carinho que agora há pouco a gente presenciou, principalmente das crianças. A situação é imensa, até porque nós, graças a Deus, onde chegamos fomos bem recebidos, e saber que o que a gente tem trabalhado ao longo do tempo vem dando certo, né? Essa escola, por exemplo, sou testemunha ocular, que a gente vivenciava ela numa extrema falta de compreensão do ex-gestor. E hoje a gente vê aqui a reforma que nós fizemos, trocamos o piso, trocamos o forro, fizemos uma pintura, quadro, ventiladores, ou seja, colocando uma escola de qualidade para oferecer para esse povoado corpo. E são centenas de crianças que dependem aqui dessa escola. E, graças a Deus, com essa ação que estamos fazendo via saúde, junto com a educação e a assistência, a gente vê no semblante das pessoas a alegria, inclusive de receber o prefeito. E, para mim, a gente tem uma honra muito gratificante em relação a essa região, que a gente sempre foi bem votada e, acima de tudo, tem sido uma região onde tem acompanhado a gente ao longo desses anos. E aqui está o vereador Alvininho presente conosco, uma grande liderança dessa região. E eu posso dizer que nós vamos agora investir bastante na questão da infraestrutura. Na área da educação nós já fizemos um bom trabalho. Na área da saúde vamos continuar ainda fortemente investindo. E, se Deus quiser, abençoando cada vez mais essa população. Vereador Alvininho, a importância de estar hoje aqui na sua comunidade, recebendo a presença do prefeito Luciano e, principalmente, recebendo essa ação de saúde que vai beneficiar muito a comunidade de vocês. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso prefeito Luciano, que está aqui presente com a gente hoje. O nosso secretário Fred de Saúde, nosso secretário segundo de Infraestrutura. Para nós é um prazer muito grande. O prefeito quer lhe agradecer mais uma vez pela reforma da Escola do Pouco. Uma reforma muito boa e que é uma importância muito grande aqui nesta região. Que aqui hoje não é só uma escola, que seria aqui um mini polo. Porque todos esses alunos aqui estudam aqui para depois, então, sair lá para o polo da Fortaleza. Sobre a ação, uma coisa muito gratificante, muito bom. E eu quero agradecer o nosso secretário Fred, o nosso prefeito Luciano. Muito bom, prefeito. Você está vendo, hoje a população está aí. Precisando, como sempre precisou, muito da saúde. E hoje a saúde está chegando até a gente aqui. Isso para nós é muito gratificante. A população está agradecendo. A gente está vendo a satisfação do povo. Quero também, prefeito, lhe agradecer. A gente já preparou toda essa área aqui para Pissarra, como a gente estava conversando. Ontem estive aqui nas comunidades, conversando com a população. Que você vinha até aqui com o Cucu hoje, como hoje você está aqui no povoado. E que a gente vai fazer o empissarramento a partir do começo do mês. Isso seria muito bom. A população só tem a agradecer esse trabalho que você vem fazendo. Principalmente nesta região, não só na nossa, mas em toda a região de Pinheiro. Isso para nós seria muito bom. Prefeito, você está de parabéns. E eu só tenho a agradecer por isso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti